Mesmo com os estudantes em férias escolares, estes professores não tiveram folga. Durante toda esta semana, eles participam de atividades de capacitação promovidas pela Fundação Municipal de Educação da Cidade Azul. A intenção é que os docentes possam levar novas práticas para a sala de aula. A participação dos professores na semana de formação continuada é fundamental porque é um momento de socialização das boas práticas, é um momento de aprendizado, é um momento que eles podem vivenciar novas experiências. Durante esta manhã, eles tiveram uma palestra com o doutor em Psicologia Educacional, Paulo Afonso Ronca. O palestrante abordou a necessidade da aplicação da prova para o aluno e por que é tão importante testar o conhecimento dos estudantes. Este é apenas um dos assuntos que serão abordados durante a semana. Amanhã nós temos a palestra com o professor Roberto Pacheco sobre a saúde do profissional da educação. Na quarta-feira, a gente tem a discussão sobre as diretrizes curriculares e o planejamento na educação infantil, o workshop de trocas de experiências. Na quinta-feira, a gente também tem o CineDuc, Cinema Educacional, que os professores assistem filme, discutem sobre a prática pedagógica na escola. E também temos oficina de arte, que os professores vão desenvolver atividades que podem ser aplicadas na escola. E também nós vamos ter oficina de biodanza, trabalhando a mente e o corpo. O evento ocorre até a próxima sexta-feira, no Espaço Integrado de Artes da Unisul.